Depois na hora que você quiser um negócio aí, você fala que eu paro, tá? A gente gosta, não tem um cartão, não tem um cartão, não tem um cartão, não tem um cartão. Não tem um cartão, não tem um cartão. Não tem um cartão, não tem um cartão. Não tem um cartão, não tem um cartão, não tem um cartão. Não tem um cartão, não tem um cartão. Deixa eu terminar aqui então. Tá dando certo. Jogar lá também? Aprendi jogar lá. Na Praça Sete lá, tira. Você conhece as férias, né? Eu morri uma vez com o cara lá pra mim. Eu sou forte. Tem um representante. Tem um representante. Agora? Agora sim. Você entende que é melhor? Sim, quase que é melhor. naturismo? Acha que sabe. Deina que é um. O que é que vê? Não precisa falar. Uma, a gente vai ficar identical. Um. Olha como não. Aqui Costa Martí. Trabalhava a saída o que não quer. A colher na orientação. dos русos. Um comissão de natão. Um comissão de nata. Música 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 E lá no Brasil, o titano lá também. Lá no Inverbi, é lá para a Guilherme do Paranilão. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.